Não foge a luta, por T-Goiânia, querida, por T-Goiás, pelo meu país, por Deus, por minha família, pelas famílias, pelas pessoas de bem. Eu vou aderir, fora Dilma, fora Lula, fora o PT. Obrigado, Maldir, PR, por torcinho, total, 108 gols, Fábio Souza do PR. Senhor presidente, pela minha família, meus filhos, Estêvão, Amanda, esposa, pelos meus pais, pelo meu estado de Goiás, pelo futuro do Brasil, eu digo sim e viva o Brasil! Fábio Souza, PSDB Goiás, do torcinho, totalizou 109 gols. Flávia Moraes, do PDT. Que Deus abençoe o nosso país nesse momento tão difícil, com todo o respeito ao posicionamento do meu partido, mas atendendo ao apelo do povo de Goiás, do povo de trindade, do Brasil, eu aboto sim, presidente! Flávia Moraes, do PDT de Goiás, do torcinho, total, 110 gols, Giuseppe Vecchi, do PSDB. Com esperança na retomada do desenvolvimento do país, por Goiás e pelo Brasil, eu voto sim. Flávia Moraes, do PSDB, estado de Goiás, votou sim, total, 111 gols. Eu, Letro Viral, do PSDB. Por um Brasil melhor e mais decente, pelo futuro dos nossos filhos, pelo fim da corrupção e dos bichas sujas, por minha querida Rio Verde, pelo meu estado de Goiás, eu voto sim ao impeachment, senhor presidente! Eu, Letro Viral, do PSDB, de Goiás, votou sim, total.